O Jornal André Amorim 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 Começa agora O Jornal André Amorim 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 O que é isso que você tem? Ou o que é isso que você sempre lava? Ela já irritada com as perguntas idiotas diz Ah, é da ECA Depois ela na sala E bate a perna no sofá E diz Mas que fiofó Aí ele perguntou O que é isso que estamos dentro? E ela? É pinto, meu filho E ele perguntou De novo O que são essas pessoas que vêm aqui às vezes? Ela diz Ah, é filho da fruta, filho Aí vem uma visita O Gauta atende E diz Oi, filho da fruta Entra nesse pinto e senta nesse fiofó Porque minha mãe está lavando a pereca Mas ela já vem Ai, ai, ai As notícias, por favor Ninguém merece, né, gente? Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Gizão De notícias Até o fim Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê No Jornal André Amorim A notícia mais lente do dia No caderno especial de dia O estado amplia os cursos técnicos e abre 43 mil vagas com centros vocacionais tecnológicos formando 13.500 alunos por ano e quase 30 mil vagas nos polos de ensino superior e técnico à distância à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia em vez de informação profissional qualificada. No caderno especial Veja como se inscrever em um dos cursos e abrir portas para o mercado de trabalho No caderno ataque de Odinha Troca, troca, vale liderança Comandado pelo ex-alvinegro Cuca O Flamengo joga pelo empate para vencer o grupo B da Taça Guanabara Do outro lado O ex-rubroneiro Ney Franco Precisa vencer o Botafogo Ou, precisa levar o Botafogo à vitória De olho na vaga pelo grupo A Fluminense encara o Tigres Vasco pega o Madueira O Vasco precisa vencer o Madueira E torcer para que Para Os caras do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva Devolverem os 6 pontos ao Vasco Sim, porque os 6 pontos foram perdidos Por causa da escalação irregular Do jogador Jefferson Que foi do Brasiliense Olha o que era do Brasiliense Esse negócio assim Portabilidade amplia ganho de clientes Concorrência gerada pelo direito de trocar de operadores Celular, banco e plano de saúde Transforma clientes em reis Ataques a turistas Tem 48 policiais Levantamento em delegacias do Rio Revela frequentes Ataques de PMs a turistas 35 casos tiveram autoria identificada O melhor da vida Os cuidados que se deve ter Com as fantasias infantis Na página 19 do seu jornal de Tamborim de Ouro Saiba como votar ele de os melhores do Carnaval 2009 Na página 3 do dia Na coluna de Fernando Molica Favela de Manguinhos Vai ganhar investimento em saúde Na coluna de Regina Navarro Lins A expectativa do Juntos para sempre Sufoca a reação Vans que podem estar doentes Que podem salvar doentes Desculpa Vans que podem salvar doentes Estão paradas Há mais de 2 meses 78 vans que deveriam ser entregues A prefeituras Para transporte de pacientes Estão no pátio do quartel Em São Cristóvão Na revista TDB do dia Na coluna de Luísa PC É tentador Comprar tudo A liquidação Vai que eu precise Ainda na TDB Na coluna de Bruno Stuto A real felicidade Não tem ensaio Como a alegria de Carnaval Na coluna Página 3 Ou Na coluna Assalto Agulho de Cláudio Cecília Na TDB Mulheres são péssimas amigas Umas das outras Ainda na revista A TVB Musa o dia na folia A estudante no Iguaçu Beatriz Figueira É um fenômeno A Lua ganhou Com mais de 60 mil votos O concurso Musa O dia na folia Veja as curvas Da beldade É ensaio exclusivo Feito no barracão De sua escola do coração Imperatriz Arrasa E agora A última Do Jornal André Mourinho E a última Do Jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Na... Na revista TVB de O Dia É Vai Galã Rodrigo Hilbert Fala pela primeira vez Sobre o drama Que viveu no Réveillon Quando ele e a mulher Fernanda Lima Tentaram salvar um turista Da morte Num mar de Paraty E disse assim Fiz tudo o que pude Foi uma loucura Não tinha como Muito obrigado pela companhia E pela audiência Jornal André Mourinho Edição setecentos e oitenta e quatro De hoje Domingo 15 de fevereiro de 2009 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Ah E não se esqueça Hoje A partir de hoje Acabou a era de verão Viu? É Melhor semana da tua vida abençoada Fui! Tchau 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 Tchau